Prazer, já é 20 que é louco, eu tô só calado Fala que fala comigo, bebê É o novinho, tá? É que o boy dela bate fraco, ela quer passar sufoco Procurou mais noqueiro porque o bagulho é doido Fala comigo, bebê, tu se garante na trança Se o mundo acabar hoje, eu quero morrer na cama Realizando o sonho é pancada a noite toda E se eu quebro a topa é peca, amanhã eu compro outra Onde é pra fuder essa mina, pulando é puro Onde é pra fuder essa mina, pulando é puro Pede, pede que eu te dou, coça de pauzão Acesse-me agora no Youtube Vim de Augusto e Vim de Tiago de Parativi É que o boy dela bate fraco, ela quer passar sufoco Procurou mais noqueiro porque o bagulho é doido Fala comigo, bebê, tu se garante na trança Se o mundo acabar hoje, eu quero morrer na cama Vou realizando o sonho é pancada a noite toda E se eu quebro a topa é peca, amanhã eu compro outra Onde é pra fuder essa mina, pulando é puro Onde é pra fuder essa mina, pulando é puro Pede, pede que eu te dou, coça de pauzão Pede que eu te dou, coça de pauzão Pede, 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 pede que eu te dou, coça de pauzão DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Jajajaja Jajajaja DJ